Equipe da Ser Gramado joga sábado pelo Gauchão de Futsal. O Ser Gramado enfrenta neste sábado o Esporte Clube Arvorezinha Futsal, no Ginásio Perinão, pela quarta rodada do Gauchão de Futsal da Série C. A partida inicia às 16h30, com a entrada liberada sem cobrança de ingresso. O clube destaca a importância da presença dos torcedores. O campeonato reúne 26 equipes que estão divididas em quatro chaves.